Galera, galera, eu tava aqui no YouTube do nada e eu achei esse vídeo aqui do canal Ben200, inclusive, né? Eu tenho que divulgar esse canal aqui no meu canal por causa que ele faz muitos vídeos, assim, de Ben10, né? E ele faz também, tipo, cortes, assim, no meu canal, tipo, ele pega um trecho que eu falo lá e posta e fica engraçado, tá ligado? Tipo, ele fez alguns Reddits também, inclusive tem um que eu vi que é muito massa, né? Ele fez, tipo, uma versão do rap do Ben10 e do Mutantex do Heróis Unis, do Iron Mask, só que sendo eu e o Sabedoria, mano, que incrível isso que ele fez, tá ligado? Aí eu vi um ar que disse, não, eu tenho que reagir a esse negócio aqui por causa dessa também, né, velho? Tipo, rap do Daniel Leite, mil que verse, não havia mais Daniel, caraca, velho, eu tenho que ver um vídeo desse sobre mim, tá entendendo? Então, vamos ver aqui, né, e o Bartolomeu ali dormindo, né? Vamos nem incomodar o gatinho, vocês sabem que o gatinho é brabo, então vamos ver o vídeo aqui, né? Mas, antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, galera, tô ansiosão aqui pra ver como é que ficou Vamos lá, cara, eita Parte 1 não havia mais leite, eita Vamos ficar sem laticínios, galera Letra, papel e sabedoria, inclusive, né, explicando aqui É a mesma coisa, tipo, o mesmo rap, né, assim, em quesito letra, né? É só a edição que tá diferente, né? Mas vamos ver como é que ele fez aqui, cara Deve estar muito bom Ó, eita Que de 2016, cara, vamos É, começa desse jeito, né? Eita, olha Aí são as várias versões minhas, né? Multiverse O Grava Tati É um monstro Aí, eu tava vendo a edição A edição dele, ele não pegou nada, assim, de edição do rap, né? Ele não reaproveitou nada Achei legal E o Daniel Malvado, né? Caraca, eu tava animado nesse dia aí, viu? Não sei olhar no espelho O meu Deus Eita Mano, eu lembro desse vídeo Que vergonha alheia Não vejo esse vídeo Não vejo esse vídeo Pelo amor de Deus Que vergonha alheia, viu? Ah, esse aqui sou eu sem um homem de três, né? Sendo o norte daí, né? Entendi Entendi agora É, eu mesmo, né? Essa luta pela paz O padrão sente, então, o efeito Caraca, vai, então vai mostrar dois eu Eu cantando E eu, né? Eu mesmo Aí eu, eu mesmo Aí eu é com a camisa Piano Da U, bem negativo Daniel negativo, no caso, né? Ele quer o portador do Homem de Tricks O portador do Homem de Tricks sou eu com a camisa V Tem a ver aí Eita Vocês viram aí a mudança de cor? Sapé Celestiais Era meu vilão Olha, olha a animação que eu tava Acho que eu ganhei o quê? 100 inscritos nesse dia, foi? Eu acho que eu tô feliz porque eu ganhei o Homem de Tricks Eita, os quatro eus versão vilão O Homem de Tricks não serve só pra paz Olha O rap é o Bartolomeu É o Bartolomeu, eu tô tá no rap também Eita Aquelas ediçãozinha que eu faço Esse aí não é o Bartolomeu não, viu? Meu Deus É claro, né? O Daniel Irado tem que ser o da camisa vermelha, né? Olha, eu não tô com a camisa vermelha, é a camisazinha, viu? O Ion, vamos ver como é o Ion Ah, o Ion é o Ion mesmo, né? Isso aqui eles iam pegar o eu roxo, sei lá Ele tá dando uma tremedeira, né? Ó, o vídeo todo, ele tá dando uma tremedeira assim, né? Nas coisas O que é, hein? O Homem de Tricks é um leite do lado Caiu em minhas mãos Tô gostando, galera Tá conseguindo aqui Entrapassar minhas expectativas, viu? Se você estiver gostando também, já comenta aí Já deixa o like, já se inscreve no canal Do cara pra ajudar, pra incentivar ele a fazer mais Pra expandir aí o nosso milk verso É o Camisa Azul, não foi mais vídeo assim, né? Tem que incentivar os outros caras a fazer também Os memes aqui do Daniel Leite, né? Que eu necessito de memes Quando acaba a primeira parte, né? Vamos ver a segunda Milk e Heavy, né? Todas as versões que aqui se encontravam Contravaram uma guerra Enquanto o vilão Colocava então Seu plano em gastar E os portadores sentaram em extinção Segura aí que não acabou não, galera 10 minutos Segura aí que caranguei Pegou essa minha fala Ah, ele cortou a parte do Paraná Isso é legal Acho que não tem como não Eu acho que ele ia fazer alguma coisa comigo, né? Aí em vez disso ele decidiu Colocar essa minha frasezinha épica aí, né? Multiversos Destruídos e extintos para nós Isso é só um relógio Seja um relógio Eu 23 Tem que ser, né? Camisa Azul Daniel 23 Não é? Eu sabia que eu 23, né? Daniel 23 Ia ser Com a camisa azul Eu era sobre o que eu fazer Não era coisa boa Aí, camisa azul Minha azul tá sumida, né? Galera Mas vai voltar Vai voltar Eita Zero Poxa, hein Zero Com a camisa rosa Por essa eu não esperava, velho Eu nem pensei na agonha mesmo, velho Eu nem pensei nisso Eita Vocês viram aí O grande louco Carregando o negador Lua Minha vida Caraca Eu tô muito enxergando a camisa rosa Ele cloveu em 10 mil Ou melhor, o Daniel 10 mil, né? E a exalitar também É branco e verde, né? Galera, vocês pegavam... Espera aí, deixa eu ver Não mostrar acelerado e rush Gostei, gostei Gostei Vocês pegavam eu com camisa branca mesmo, sei lá Olha o Alien X lá Uma outra Não, mas gostei, gostei 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 Olha a impressão que ele fez ali Ele mande, galera Aproveita que ele tem uma noção mesmo de edição Agora tem poderes e com eles faz bonito Protegendo o multiverso E o cara, né? Ah, velho Tu não avio do meu A arma não venci sem o portador Eu sou supressor No meu pulso universo Iremos salvar Nosso omniverso Isso aí é eu sem o Omnitrix Depois aqui ia ser um eu de antigamente É mais eu com a camisa prima da camisa azul Não, cara Eu não te culpo Eu não te culpo Eu não te culpo Eu acho que você tem que... Parto o feedback, né? Que faço erros em nossas ações Aprender com isso e não esquecer E a punição Fica com os vilões O dois eu aí Passado e futuro, né? Eita, tem que tomar de energia, né? A rata ficou boa demais, né? Muito bom, cara. Eu não tanto, eu careca. Mostrar todos os eu aí. O nome mostrou o Rafa ali, o Bartolomeu, o Pisto, todo mundo. Tudo junto misturado. É um leite, mano. A banda vai ter em memória de Ana Lúcia Menezes, Donnie Mac Duff e Júlio Chávez. É, galera, né? E Dereck D. White também, né? É porque esse vídeo foi feito antes do Dereck morrer, né? É, foi em setembro de 2021. Mas, cara, tá muito, muito massa, né, cara? Não podia faltar, né? Ficou muito massa esse vídeo, cara. É como se eu estivesse vendo o rap do Omniverse a primeira vez, tá ligado? Só que, né? Com essa versão editada, mano, valeu mesmo pela homenagem, viu? Gostei muito aí do meu milky verso aí, né? O eu careca. Aí, Daniel 23, né? Que é eu com a camisa azul. Aí, Daniel Prime seria eu com a camisa verde, né? Muito massa esse negócio das camisas, né, cara? E é isso, velho. Muito criativo mesmo da sua parte, né? Ah, Gwenez não tem camisa rosa, vamos pintar aqui na edição. Ah, o Benesmi não tem camisa branca com verde, vamos pintar na edição também, né? Gostei da maneira que ele colocou ali, né? Cada um, né, substituindo os bens alternativos, né? Colocou o Bartolomeu pra ser o Ratti. Gostei muito, cara. Ficou muito representativo assim pra mim. Eu sempre gosto quando vocês fazem essas homenagens. Pode fazer, viu, cara? Se você... Ó, você que tá assistindo esse vídeo, fora o Ben 200, né? Ah, se ele quiser, pode fazer mais. Tá ali pra fazer mais aí, eu deixo. Já fez dois aí, né? Contando com o do Heróis Unidos lá, eu e Sabedoria. Mas, se quiser fazer mais, pode fazer. Mas, assim, você que sabe editar também, quer fazer algum estilo desse jeito aí, pode fazer, viu? Que eu curto demais, cara. Às vezes eu pesquiso na internet, tá ligado? Ah, será que os caras fizeram algum meme meu? Ou fizeram alguma coisa nova minha que eu não vi? Aí, olha no que deu. Eu pesquisei e consegui achar isso, cara. Essa maravilha, essa obra de arte. Então, é isso, né? Vamos lembrar aí de sempre deixar o like, aí o comentário no vídeo original. Vamos fazer o canal dele crescer, que ele tem o quê? Ele tem 551 inscritos. Vamos fazer o canal dele, né? Não aumentar a linha aí, chegar nos mil inscritos. Ganhar mais público aí, viu, galera? Porque o cara merece. Mas, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal para fazer. Seja membro. Ativa o sininho. Falou. E tchau.